Na valente terra nordestina Fenômeno oriundo das precárias condições de vida nas quais se encontravam uma esmagadora maioria de sertanejos desvalidos de todos os cuidados das autoridades competentes, o chamado banditismo social configurou-se com uma forma, ainda que despercebida, de resistência. Determinados grupos, refutando tal realidade, simplesmente se negavam ao conformismo religioso inerente aos demais, ao mesmo tempo em que buscavam uma forma de fazer justiça às barrigas e vaidades. Essa reação, isenta de qualquer motivação ideológica ou política, fez-se notar fundamentalmente nos sertões nordestinos desde fins dos séculos XIX até meados do século seguinte. Contudo, intensificou-se, de fato, com o advento da figura que seria o símbolo máximo daquele movimento, paradoxalmente legítimo e sem causa, Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Na época de atuação do famigerado Bandoleiro, conhecido pela alcunha de Lampião, enfatiza-se uma prática já corriqueira para o homem do sertão nordestino, a mescla entre misticismo e religiosidade. Religiosidade esta que possuía uma gênese ligada ao catolicismo, uma vez que a igreja católica influenciava nesse aspecto todos os sertanejos. Diante disso, seria praticamente impossível não surgir, no senso comum, um estranhamento acompanhado da seguinte indagação. Como as referidas crenças místicas e devoções religiosas podiam se aliar a uma vida agitada por crimes hediondos, lutas reinidas e perseguições implacáveis? É justamente nessa sedutora vareta que pretendemos direcionar este vídeo. O pesquisador Frederico Pernambucano de Melo destaca dentro do quadro de banditismo social, configurado nos sertões nordestinos, entre o século XIX e a primeira metade do século XX, três estilos diferentes de bandidagem, dos quais, para a contextualização desse trabalho, devemos destacar dois deles. O cangaço de Vindita, no qual o indivíduo empunhava armas com o único intuito de fazer justiça, ao assassino de algum familiar, tornando-o a cuidar de seus afazeres após tal procedimento, e o cangaço de meio de vida ou profissional. A este, o bandoleiro aderia, visando a aliança do enriquecimento ilícito rápido, a vida errante de fora da lei. Não obstante aos salteadores profissionais, não lhes agradava serem chamados de assaltantes. Isso porque o código moral do sertanejo não só aceita pacificamente o homicídio, como forma de vingar-se ou de lavar a honra, ante uma traição conjugal, como atribui muito valor e reconhecimento ao indivíduo que desta forma age. O que não era tolerado pelo homem simples do interior era a fama de larápio. E, por isso, o cangaceiro resolveu o que Frederico Pernambucano chamou de escudo ético, traduzindo a síntese desse pensamento com a seguinte construção. Construído sob o imperativo da consciência moral, o escudo ético se destinava a preservar ambas as imagens, estabelecendo uma causalidade ética que, sendo embora simples produto de elaboração mental, lograva o efeito, por assim dizer, mágico, de convencer o seu próprio construtor, aplacando-lhe os reproches da consciência, além de lhe fornecer excelente justificativa a nível sociocultural. Essencialmente, trata-se de artifício mental orientado no sentido de dar vida, presença e atualidade a causas inexistentes ou que perderam seu valor com o fim de descobrir moralmente a permanência de efeitos. A diferença básica entre os cangaceiros de vindita e os de meio de vida era a indumentária utilizada por estes últimos, que utilizavam em causa própria, enriquecendo a cada investimenta. Essa opulência, manifestada tanto nos trajes, ornado com moedas de ouro, como nos adereços, um sem número de anéis, de pedras preciosas que ostentavam em quase todos os dedos, atraía tanto as volantes sedentas pelo botim de Lampião e seus comandados, quanto os jovens, cuja vida monótona demandava um pouco mais de ação e romantismo, facilmente encontráveis no viver conturbado daqueles bandidos. A ética que caracterizava aqueles homens de armas provinha da Península Ibérica, valendo acrescentar esta afirmação, predominando nesses atavios a frieza geométrica das faixas gregas, ao esoterismo oriental dos signos de Salomão, presente nos chapéus dos bandidos, com passagem pela tradição mais recente da flor de lis, motivo constante da indumentária dos cangaceiros, sugestão de poder tomada de empréstimo à Casa Real da França e disseminada naquele mundo ainda bruto. Desse modo, fica evidente um misticismo que acompanhou Lampião e seus companheiros por toda a sua arriscada errante vida. Lampião e seus companheiros